Como vocês podem observar, toda a extensão das margens fica completamente coberta por água. A profundidade aqui pode chegar a 8 metros, 8 metros de profundidade. Está em estado de calamidade, ali o motor estacionário, olha o poste, não sobrou 3 metros, o resto está debaixo d'água. Estamos sobrevoando neste momento o alagado da usina de Giral, aqui nas margens da BR-364. Como vocês podem observar, toda a extensão das margens fica completamente coberta por água. A profundidade aqui pode chegar a 8 metros, 8 metros de profundidade. Aí foi realizada essa obra de elevação para evitar que em uma eventual cheia do rio Madeira, o Acre não venha ficar isolado por conta dessa água represada. O rio é apenas esse trecho que passa debaixo da ponte. Mas nessa época do ano, que é o inverno amazônico, os mananciais enchem e a água acaba ficando represada por conta da usina hidrelétrica de Giral. Olha aqui, essa parte de pedras aqui, material grosso, foi colocado recentemente. Nós até fizemos uma reportagem aqui nesse ponto, inclusive, durante a execução. Olha que bacana! É muita água, isso aqui é maravilhoso de se ver, de passar aqui. Tem pessoas que têm até medo de passar nesse ponto aqui. Esse é um cenário natural para essa época do ano, viu pessoal? Tinha muita gente comentando de que o rio Madeira estava quase cobrindo a BR. Isso não tem possibilidade. Pelo menos esse ano, até o momento, não. O nível do rio está dentro do normal para essa época. Um detalhe importante, pessoal, que nesse ponto aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês. Onde vocês estão vendo aí esse toco, era uma cidade, pessoal. Aqui era o núcleo urbano do distrito de Mutum Paraná, do município de Porto Velho. Tinha uma cidade aqui com aproximadamente 4 mil habitantes. Essa cidade foi deslocada para uma outra região do município. E hoje dá espaço a esse mar de água doce aqui nessa região da antiga Mutum Paraná. Esse rio que passa debaixo da ponte é o rio Mutum. E essa água represada muito tem a ver pelo rio Madeira, que está aqui próximo, do lado esquerdo do seu vídeo. Valeu? Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, beleza? Beleza? Queremos fazer essas imagens aéreas. E é só a partir de um drone que vamos conseguir trazer esses belos registros com muito mais precisão de cada alvo registrado. Peço-lhe uma doação para comprarmos um drone para este canal. Será um drone com ótimos benefícios na entrega de imagens para você. Os 10 sensores em todas as posições vão ajudar muito e vai desviar de determinados obstáculos. Até na questão de segurança também, evitar que ele colida com algo. Nesse objetivo, se você que agora nos visita ou já é inscrito, doarem o menor valor que possa ajudar no momento, com certeza logo logo vamos comprar o nosso drone. Os valores doados serão prestados conta a você, aqui pelo canal, até o momento de transformarmos o total doado num drone. Contamos com você! Olha aí! Captação de água da cidade de Rolim de Moura. Está em estado de calamidade. Ali o motor estacionário. Olha o poste. Não sobrou 3 metros. O resto está debaixo d'água. Vamos ver aqui a situação precária. Tudo em estado de alerta por aqui. Vamos devagarzinho. Olha gente! Aqui é onde sai a água. O portão, vamos filmar o portão aqui, para vocês terem ideia do tamanho da gravidade que a água está subindo. A água está subindo, cada vez mais. Olha o portão, esse verdinho ali é o portão da entrada aqui, da captação de água. Para vocês terem uma ideia, deva ter ali 2 metros e meio, o portão de altura, portanto está debaixo d'água. Aqui é onde a água entra e ela sai, ela desce para cá, para esse sentido. Ali é onde a água desce. E aí Obrigado.